Eu quero fazer uma vídeo-resposta para o vídeo do Guilherme Gamer, esse vídeo intitulado Perigo para os Gamers do Brasil. Ele falou sobre um projeto que eu tinha falado há seis meses atrás, no vídeo Deputado, que era aplicativos mais caros. Isso foi no dia 23 de fevereiro de 2013, e foi num sábado. E na segunda-feira, dia 25 de fevereiro de 2013, a gente teve essa notícia. Deputado desiste de projeto que poderia tornar apps mais caros no Brasil. Ou seja, o projeto foi retirado, como você pode confirmar aí na própria página de tramitação do Congresso, ou desse projeto específico. Mas, de qualquer forma, é muito bom que o Guilherme Gamer tenha voltado a falar, mesmo que o projeto já tenha sido retirado há seis meses, porque isso faz as pessoas marcar esse nome, Ricardo Izar, PSD São Paulo. Não votem mais nesse sujeito, é o mínimo que as pessoas podem fazer. Por quê? Porque esse deputado não fez mais que obrigação ao retirar esse projeto, e na verdade continua sendo um grande canalha, como eu vou provar agora. Basta olhar o Twitter dele, ele está colocando a mesma resposta para todas as pessoas que perguntam sobre esse projeto. Então ele diz, este projeto de lei foi retirado faz tempo, o que é correto. Aí ele continua, era para regulamentar pelo Código de Defesa do Consumidor Brasileiro e proteger o consumidor. Aí é que está o problema, porque como a resposta dessa, você pode ter duas interpretações. Primeiro, o deputado, na sua inocência, o que não é o caso, cheio de boas intenções, se arrependeu do projeto e concluiu que é realmente uma merda e tirou. Só que isso aí é para quem acredita em conto de fadas. Qual a versão correta? O deputado viu o risco, depois de receber uma enxurrada lá na época, eu pedi para muita gente mandar mensagem no Twitter, viu a besteira que fez, ou o dano político que poderia ter, e aí recuou de forma estratégica para não ter ainda um dano político maior do que já estava tendo. Então muito cuidado com deputados que dizem que querem proteger o consumidor. Toda vez que eles fazem isso, assim como o Código de Defesa do Consumidor, na verdade eles estão prejudicando o consumidor. Por quê? Porque eles vão colocar obrigações e custos e burocracia para as empresas, muito mais do que elas já têm, tirando a liberdade econômica, e com menos liberdade econômica, mais custos e burocracia, tudo isso vai ser repassado para você, consumidor, que vai pagar o pato. Então pedir proteção ao consumidor é dar um tiro no pé. E alguém pode estar se perguntando por que essa história voltou, se o projeto já tinha sido retirado há seis meses. porque alguns sites publicaram essa matéria e talvez não tenham investigado. Inclusive foi engraçado porque do próprio Tecmundo, na época que foi publicado, ou que o deputado tinha desistido, quem escreveu foi o Cássio W. Barbosa. E aí agora, no dia 31 de julho de 2013, projeto de lei propõe tributação do comércio de apps via internet do Brasil, foi o Douglas Ciriaco, ou Ciriaco, não sei como é que fala. Mas ele colocou lá a atualização, que já foi retirado, tal, tal. Então, ou seja, são duas pessoas diferentes, uma tinha escrito que tinha retirado há seis meses, e a outra, o Douglas talvez não sabia e publicou isso. E aí, enfim, eu não estou dizendo que foi desse site que espalhou isso, mas é só para avisar, sempre chequem as informações direto no site da Câmara para vocês verem a tramitação, para ver se não foi retirado, foi apensado outro projeto. Mas, no mais, de qualquer forma, é bom que isso se repita e se propague, mostra que a internet tem poder de propagação, e que os nomes dos deputados têm que ficar expostos mesmo. Então, a gente só tem a ganhar, né, ganhar enquanto a gente conseguir que eles não façam a gente perder, né, porque é isso que eles querem, eles trabalham para que você perca o tempo todo.